Olá, tudo bem com vocês? Tem alguém querendo falar junto comigo aqui. Hoje eu vim mostrar pra vocês esses bores mesversário. Eu já fiz os outros, né, os outros nove, os outros oito, né, que são de nove meses, né, de oito de nove meses. Então, os outros eu também já fiz. Mas eu acho que talvez eu não tenha mostrado, porque era uma peça só. E eu vim reforçar com vocês que eu faço, gente, esses bores mesversário. Quem escolhe o tema é a mamãe, as cores, o tamanho do bore, né. Então, aqui, olha, ela já fez bastante tema de safári nos primeiros meses. E agora ela optou de fazer o urso, o urso que também é um bichinho. Então, ela tá usando aí o tema dos bichinhos, né, da natureza, os animaizinhos. E aí, o de nove meses, ela escolheu essa ovelhinha que tá em doce, um encanto. Tá bem fofinha, bem lindinha. E aí, também, o ursinho. Eu tô mantendo, pra ficar meio que num padrão, a mesma fonte. Então, essa fonte é a mesma pra todos. Muda o bichinho, mas a fonte é a mesma do nome, a mesma do meses. E o padrão também é o mesmo tipo de número, né, que são números que são em aplique. Então, mesmo que ela escolha os outros, né, com desenho em aplique, aqui também vai continuar em aplique. Todos os outros meses foram. Então, seguimos aí o padrão, né, pra, se caso ela for fazer aí um ensaio com todos os bores, né, os doze bores, os doze meses. Então, vai tá aí todos os bichinhos, a mesma fonte e também aí os números em aplique. E é isso aí, meninas. É isso que eu vim mostrar pra vocês, reforçando, né, que ela pede um por mês, ou que nesse mês ela pediu dois, né, ela mora, não é muito longe, é, na cidade que é ao lado da minha. Então, dá pra ir vendo o tamanho que a criança tá usando e tá pedindo de acordo com o tamanho dele. Então, tá bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma passeada aí pelo canal, vejam os outros vídeos. E precisando, é só me chamar, me segue nas redes sociais e meu WhatsApp vai tá na descrição do vídeo. Fiquem todas com Deus e até a próxima!